Estamos de volta com o Morning Show nesta manhã de quarta-feira, hoje tá quente a coisa aqui, hein? Mas olha só, começou ontem a 20ª edição do Big Brother Brasil na TV Globo e a vencedora do reality show é a Gabi Martins. Quem garante é o nosso convidado de hoje, o Chico Barney, que se gaba de nunca ter errado uma previsão do BBB. Chico, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Morning Show. Bom, excelente dia a todos, muito obrigado por me receber aqui hoje, uma satisfação, principalmente estar ao lado aqui do ex-BBB, grande sujeito, André Jorges. É o maior crítico de BBB da história. Não passa a palavra pra ele ainda não, senão ele não para de falar, eu não consigo te entrevistar. No Twitter, você definiu a Gabi como, abre aspas, uma mistura explosiva de sertanejo universitário com loira Odonto e afirmou que ela não deixará pedra sob pedra. Isso aí é uma torcida ou uma constatação? É um dom sobrenatural? Explica pra gente. Eu até na posição de jornalista, não seria bonito ficar torcendo por um ou por outro. É meramente uma previsão a partir de algumas observações que faço já há muitos anos e até por isso jamais errei um campeão do BBB. Mentira. Me permita com o maior respeito. Começou, começou. Eu tava lá no sofá, eu já vi que ele tava brabo com alguma coisa aí, que eu tava ouvindo lá. Primeiro eu quero dizer que eu sou um ressentido, eu admito o meu ressentimento, que o Chico Barney disse que eu era o vilão oculto da história do meu reality e deixou de me seguir no Twitter. Ele ficou triste por causa do oculto. Adriles, meu parça, como mediador aqui eu preciso entrevistar o Chico Barney. Por que a Gabi vai vencer? Ah, então vai lá. Como é que é? Por que a Gabi vai vencer? Vamos lá, discorre um pouco. Eu acho que ela mistura justamente essa coisa do sertanejo universitário com a Loro Odonto, que são duas importantes frentes culturais aí no Brasil hoje em dia. Acho que a questão do sertanejo é a música mais popular do século. As pessoas realmente gostam e se veem reproduzidas naquelas belas canções. E a Loro Odonto também é uma instituição brasileira. Ela cursava Odonto e desistiu para partir para o sertanejo universitário, ou seja, não parou aí de estar nesse universo da educação. Então acho que ela tem tudo a ver com o momento do país. Acho que ela vai se dar muito bem lá e será campeã. Então é assim que você escolhe seus favoritos. Pelo gosto, o algoritmo. É uma análise fria e calculista. Ô Francisco, mas você não acha que o BBB é um e-art show, ele pode estabelecer um princípio didático, aquilo que o Gilberto Gil, o povo sabe o que quer, mas quer o que não sabe. Eu acho que o BBB pode incitar, promover gostos novos para além dos estereótipos. E esse BBB infelizmente parece que é um celeiro de estereótipos de outras edições. Você não acha que a gente pode surpreender ou ser surpreendido por alguém dessa edição que pode ir além desse estereótipo que você tão bem analisa, mas pode romper esse tipo de coisa, trazendo um gosto popular sofisticado para o povo brasileiro, enfim? Eu acho que... eu não encorreria no erro de dizer que isso não é sofisticado. Acho que o povo que se vê no sertanejo universitário e na Loura Odonto é extremamente sofisticado. Acho que é um espelho de uma fatia da sociedade muito importante e que faz sentido. Mas, por exemplo, no BBB 16... Até, só um breve parênteses, se a gente for ver o campeão normalmente do BBB nos últimos anos, ou talvez na história toda, é sempre o cara sofrido. A vítima. A menina que perdeu tudo na enchente, não tinha dinheiro para pagar a faculdade federal. Sempre tem um drama que aparece. Ainda que seja uma vilã total. Sempre tem essa história. O ano passado... César Lima que... César Lima foi o grande vítima. O ano passado fugiu um pouco, né, Chico? É, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, era menina simples, de pensamento tacanho, que criava um porco. É um... Mas, politicamente, incorreta. É uma história. Política, é. Ela não se coadunava à narrativa da vítima. Então, mas você não acha que também metralharam muito ela por causa, enfim, das falas dela e tal? E aí, no fim, as pessoas acabam... Ah, não, mas olha o que estão fazendo com essa menina. E aí, ela virou meio uma coitada, assim. Tem uma narrativa da pessoa simples, de pensamento tacanho, que, ah, ela está fazendo coisa errada aqui, mas, ah, tadinha, somos todos um pouco assim também. Então, eu acho que essa quebra, talvez, de paradigma, uma vencedora como a Gabi Martins, que é uma mulher mais sofisticada, que toca em grandes festivais sertanejos e tem grana, fazia odontologia. É esse o nome do curso? Sim. Acho que é uma quebra de paradigma. E se, de fato, se confirmar, como sempre, todos os anos se confirma... Em 2016, não. O senhor está equivocado. Ele não se aperta lá. Ele está doido para falar. Deixa eu só ter esse debate que eu acho que é pertinente. Primeiro, eu acho que essa narrativa da vítima tem se descolado, grande parte, pela ojeriza do povo a esse tipo de pseudo-progressismo encampado no politicamente correto. Paula Sperling, ano passado, foi justamente chamada de racista. E aí, o povo se condoeu da verdadeira liberdade de expressão que ela expressava. Acho que não tem isso de povo, para começar. É, o povo. Não, é cada vez menos povo. O que a gente tem hoje no BBB e nos reality shows em geral, não é um espelho do povo, é um espelho de grupos pequenos, extremamente engajados e cada vez mais radicais. Como toda a sociedade, são grupos menores e que se engajam. São, sei lá, 300 pessoas que ficam votando o dia inteiro e que passam o trator em cima de quem for. Então, acho que essa visão de que o BBB é um retrato pura e simplesmente do povo, acho que não é muito verdade. Mas tem uma tal que seja, um retrato do público específico do BBB, que antes, de alguma forma, espelhava os anseios da nação, ou o tipo de estereotipia da vítima preferencial, que foi mudada a partir de 2016, no BBB em que você, infelizmente, miseravelmente, falhou na sua previsão. Vai ter que provar na justiça. Você disse que a Juliana era exatamente o espectro do povo e ela foi eliminada no quarto paredão e quem venceu foi a Munique porque a Ana Paula Renault, que era a favorita, que era um sintoma desse politicamente correto, do avesso desse politicamente correto, que eu falei, seria a provável vencedora se a Munique, a amiga dela, não encampasse o discurso da própria Ana Paula. Então, o que eu percebo é exatamente esse tipo de coisa. A vítima, que era expressão desse povo ou desse público do BBB, mudou exatamente para uma personagem mais humana, que centralize mais as expectativas de uma adolescente que tem problemas de autoestima, que quer se afirmar por um tipo de arrogância ou por um tipo de sinceridade que se traveste de arrogância, e que é o que aconteceu nos últimos quatro, cinco vezes, a Emily, que era uma vilã que se colocava como vítima, enfim, várias outras vencedoras também, você não concorda? Deixa só fazer um parêntese aqui, porque nessa questão de 100% de acerto ou não, Chico, para esses você recuperou até uns prints do passado, salvo engano, não é isso? Por favor, até se a produção puder colocar aí, eu, prevendo o Munique campeão no BBB16. Para quem está nos acompanhando pelo rádio, a gente vai fazendo uma narração do que você escreveu. Diga lá, Vini, vamos entrar aí. Uma previsão até do Bambam, em 2002, quando o Twitter nem existia, e mesmo assim o Chico Barney acertou. Eu era beta-tester. Você vê o dom que ele tem sobre... A gente tem que ver quando que ele previu a Munique, porque no começo do BBB, no primeiro dia, eu lembro, eu tenho uma memória diabólica, ele previu a Juliana. A Adrile, a Adrile. Vocês trouxeram o cara aqui para ficar julgando o Chico Barney. Eu parei, parei. A memória, a memória ali traiu a Adrile Jorge. Não, não foi. Está aí provado com esses prints indiscutíveis. Olha, olha a letra. Aí, ó, chegou o momento do anúncio, a campeã do BBB16 será a Munique. Tem print, tem provas. Podem favoritar e cobrar depois, eu nunca errei o vencedor. O que você ficou o tweet? Essa fonte. O senhor falará com meus advogados. Isso não fica assim. Mas, Chico, uma vez, o BBB já tentou se aproximar mais do público comum, né? Levando pessoas de idades diferentes, o próprio Adriles, que, digamos, não é um boy padrãozinho. Que de comum não tem nada. É. Mas não é um boy padrãozinho, né? Aquele cara saradinho, modelinho e tal. Não, eu sou sarado, que isso? Não, faz isso para o público, por favor, do programa. É incrível. Ele tem um controle do tórax, que é impressionante, é uma coisa que impressiona. Mas estou querendo dizer, dessa vez... Eu não sei se o horário permite esse tipo de coisa. Não teve nenhuma preocupação, né? Nenhuma. Foi tipo, vamos levar mesmo os padrãozinhos. Vamos levar influenciador para trazer votante maluco aí de internet. Eu acho que tem um... Não que seja maluco, mas estou dizendo. São quatro milhões e tanto só da Manu Gavassi. Não, eu acho muito interessante, porque acho que isso parte de um resultado positivo do De Férias com Ex. Que é uma galera... Todo mundo é muito parecido. O programa faz sucesso. É um reality... De pegação da MTV. De pegação da MTV, que não tem o voto do público. Então, acho que a Globo pensou. Pô, esses caras aí, a gente misturar uma turma mais parecida entre si, vamos ver o que que dá. Até porque o ano passado foi uma tragédia. Foi a pior edição de todos os tempos em audiência, em repercussão e tinha uma galera muito diferente de pensamento, de tudo. E acabou que o assunto do BBB ano passado foi chato. Foi política, né? Foi insuportável. Foi insuportável.